Colombo chegando, promoção 10, no mês 10, em 10 vezes sem juros, Álvaro. É isso aí, outubro, mês 10, otimismo, promoção, nota 10, 10 vezes sem juros aqui na Colombo. E você vai aproveitar e renovar o seu guarda-roupa, porque realmente é uma grande loucura que eles estão fazendo. Deixa eu começar mostrando a loucura das peças. Escolha 10 peças de até R$ 39,90. E paga só R$ 299,90 em 10 parcelas de R$ 29,99. Por R$ 29,99 por mês, você troca seu guarda-roupa aqui na Colombo. Porque 10 peças vocês podem escolher, calça de sarja, calça jeans, polo, camisa tinturada, cinto, bermuda, muita opção pra você. Camisa social, gravata italiana, qualquer peça dessa. Vai escolher 10 peças, vai montar seu guarda-roupa e pagar R$ 29,99 por mês. E olha, essa condição que você tem em 10 vezes sem juros, você paga no cartão, no cheque ou até mesmo através do cartão Colombo, que dá pra fazer na hora. Na hora, com aprovação imediata. E você também pode escolher, olha, porque em compras acima de R$ 299,90, você também paga em 10 vezes sem juros. Em qualquer compra da loja, em qualquer forma de pagamento, em 10 vezes sem juros, parcela mínima de R$ 29,99. Você usa terno? Aproveita essa loucura com os ternos de microfibra, porque você vai pagar o terno de R$ 149,00 por apenas? R$ 99,90 e ainda vai levar 3 ternos, camisa social, gravata e vai pagar em 10 vezes sem juros em qualquer modalidade. Pensa só, se você usa traje social, é Colombo. Você já quer se adiantar agora pra esse verão, renovou seu guarda-roupa? Aquele otimismo que tem que estar no ar, você tem que aproveitar aqui. 10 dias só, hein, Cláudia? 10 dias, promoção 10, Colombo 10 vezes sem juros no mês 10. É a minha Paulista, 664 com estacionamento, abre inclusive aos domingos a partir do meio-dia. Você tem nos principais shoppings Centro Osasco, Guarulhos, Santos, Suzano e ABC. 6222-2180. Não é pra ligar não, eu quero que você venha e compre muito, certo? É isso aí, Colombo 10.